Então deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui agora, para que você entenda. Neste caso aqui, eu usando o site da Latam, eu vou ganhar o quê? Milhas. No cartão Ducks eu ganhei pontos. Com o AMI eu ganhei cashback. Lembra que eu falei que são quatro coisas que acontecem ao mesmo tempo? Só que não para por aí. Eu vou entrar aqui nas lojas americanas, tá? Mas eu estou dando só um exemplo de muito que nós temos, tá? Aí, gente, eu vou procurar aqui o produto que eu estou buscando para pôr na minha casa. Vamos supor que eu quero comprar esse jogo de sofá, tá? Esse sofá, cama herbal, marca boa. Aurora com colchão de casal. Dois lugares. De novo, eu não estou... Eu não estou fazendo uma pesquisa. Só estou simulando com vocês, tá? Logicamente que você pode encontrar mais barato. Mas só estou fazendo uma simulação, tá bom? E aí você está vendo que aqui, neste caso, você vai ganhar 2.565 pontos, tá? No entanto, você sabe que aqui você tem uma técnica que você vai fazer para ganhar mais pontos, mais pontos, pagar com o AMI, tá? E ganhar pontos. Então eu dei só uma entrada para que você entendesse. Eu entrei no aplicativo do AMI, eu vi que eu tenho esse produto e que eu vou ganhar 10 reais se eu pagar com o cartão AMI, tá? Ah, Leandro, é pouco. Lembra que eu falei para vocês que de grão em grão a galinha enche o papo? Lembra? Então. Aí vamos supor que eu não... Não, eu não quero comprar sofá, não. Eu quero ver outra coisa aqui. Não tem problema. Você vai pesquisar no site. Dá uma olhadinha no que você quer comprar. Encontrei aqui o Truce Cuidados de Ar Ultra Hydration Plus. Aí aqui no caso eu ganho 5 reais de cashback com o AMI, tá? Pronto. Olhei aqui, tal, 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 tal. Eu vi que tem o produto, né? O que eu vou fazer? Lembra dos sites que eu falei para você? Dos parceiros? Latam, Azul, Smiles. Você vai encontrar aqui no site os parceiros que também te dão pontos. Ok? Ó. Cada real vale 2. Vamos lá. Cliquei. Lembra do sofá? Lembra do sofá? Beleza? Você percebe que aqui, ó. Quando eu fiz a jogada, para transformar em milhas, ele diminuiu um pouquinho o cashback. De 10 reais para 2 reais. Não tem problema. De grão em grão, a galinha enche o palco. Né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu entrei na Latam. Encontrei o mesmo produto, aquele sofá. Eu vou pagar com o cartão de crédito, o melhor que você tem. Pão de açúcar, Dunks, Latam. Qual que você tem o melhor? Eu, Leandro, vou escolher para usar aqui o Dunks. Tá? Eu vou escolher o Dunks. Então, 2.500 reais vai virar 5.000. Porque a cada real vale 2 pontos. Então, 2.500... 2.565 vezes 2, 5.000 pontos. Ok? 5.000 pontos. Gravem aí. 5.000 pontos. Mais 2 de cashback. Então, 5.000 pontos aqui eu ganhei no sofá, mas eu vou pagar com o Dunks. Então, 2.500 dividido por 5.5, 454 vezes 4. Então, eu vou ganhar mais 1.816 com o Dunks. Se você fosse usar o pão de açúcar, 2.500 no pão de açúcar. Tá? Então, 5.000 mais 1.800. Então, nessa tacada só, eu vou ganhar 6.800 pontos. Que vão ser transferidos para onde? Os pontos da Latam vai para a Latam. Os pontos do Dunks vai para o Dunks. Se eu compro na Livelo ou na Esfera, se eu compro na Livelo ou na Esfera, os pontos vão para a Livelo, os pontos vão para a Esfera. No Esfera, eu posso dobrar os pontos. No Livelo, eu posso dobrar os pontos. Tá? No caso, nessa estratégia que eu estou fazendo, eu só vou dobrar os pontos do Curta AI do BRB. Porque os pontos que eu vou ganhar de 5.000 vão para o Latam. Tá? Nessa estratégia que vai para a Latam. Tá? Porque eu estou usando a página da Latam como apoio. Tá? Quando eu for pagar a conta, ele vai me dar a opção de pagar no cartão de crédito, no Pix, no boleto, ou no cartão com AMI. E aí eu escolho pagar com AMI. Lembra que eu cadastrei lá no AMI o cartão? Então, toda vez que você fazer essa jogada, você ganha pontos, pontos e cashback. De uma vez só. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, no aplicativo, como que seria isso. Né? Então, aqui no aplicativo do AMI, quando eu clicar aqui, ó, você vai ver que eu fiz uma compra na Americanas e ganhei cashback. Que eu fiz uma compra e ganhei cashback. quando você perceber, você ganhou tanto cashback que você não sabe o que fazer com ele. Porque você vai ganhando 18 aqui, 20 aqui, 30 aqui, 15, 5, 2, 4. E você fala, nossa, eu comprei, ganhei dinheiro da compra, ganhei pontos, ganhei milhas. Então, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui agora. Para que você entenda. Neste caso aqui, eu usando o site da Latam, eu vou ganhar o que? Milhas. No cartão Ducks, eu ganhei pontos. Com o AMI, eu ganhei cashback. Lembra que eu falei que são quatro coisas que acontecem ao mesmo tempo? Então, vamos de novo. Em uma tacada só, eu ganhei pontos, Curta AI. Milhas, Latam. Cashback, AMI. Os pontos que eu ganhei do Dunks, no Curta AI, eu espero uma promoção. Quando vier uma promoção, o que eu faço? Os pontos que eu tenho do Curta AI, deixa eu mostrar para vocês. e muitos não sabem disso, que é uma coisa assim, muito importante você saber que você acaba levando mais vantagens nas suas compras do dia a dia. Está vendo essa quantidade de pontos que eu tenho aqui, 45 mil pontos? Não entrou ainda os pontos deste mês. Deve aparecer aqui uns 70 mil pontos no total. Aí você imagina, quando vier uma promoção de transferência, eu quero que venha para a Latam. Estou esperando a promoção da Latam 100%. Quando aparecer a promoção 100% Latam, eu transfiro 70 mil pontos, que vai virar 140. Então eu ganhei pontos em dobro, ganhei cashback, ganhei milhas Latam. e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma